Agora, é o Dark Schneider que vem de Goku, Dragon Ball. Enquanto isso, na Terra, depois da árdua batalha com os Saiyajins, Goku foge do hospital e tenta voltar ao normal. Mas devido aos seus experimentos, pouco pode fazer. Mas ainda bem que ele tem amigos por toda parte. Goku! Goku! Neste, Neste, ali, as sementes de Deusas estão prontas. Pegue! Obrigado, Neste. Finalmente, as portas de Goku são renderadas. Mariana, se preparem. Aí vou eu. Basta o mágico, reta! Toma! 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 Aplausos